Já pensou se tivesse uma silhuete que, além de cortar, ainda fizesse gravação em metal e acrílico, aplicasse folho e desenhasse direto em telas, madeiras ou outras superfícies mais altas? Eu imagino ela assim, bem grande, com uma base rígida para fixar melhor os materiais e com um carrinho duplo que andasse tanto da esquerda para a direita, na horizontal, quanto para frente e para trás, na vertical. E se eu te contar que essa máquina existe e já está aqui no meu ateliê, você acredita? Agora, vem comigo conhecer a nova Silhuete Curio 2! Olá, crafters! Eu sou a Tiara Ney, atestadora oficial de equipamentos, ferramentas e materiais craft de vocês. E hoje eu estou aqui para a gente fazer um trabalho pesado aqui juntos. É hora de tirar a minha Curio 2 da caixa e eu quero te mostrar absolutamente tudo o que vem com ela. Como vocês podem ver, é uma caixa bem grande. Ela é o dobro aqui do que costuma ser uma caixa da câmbio. Ela pesa mais de 11 quilos, é bem pesadinha. Então, na hora de desembalar por aí, faz isso no chão ou em uma mesa bem grande, como eu estou fazendo aqui. A primeira coisa que a gente vê aqui que vem com ela é a base de corte eletrostática, que não tem cola. Ela é nativa da Curio, já vem com ela e é o que tem de mais diferente nessa máquina. Aí tem um saquinho aqui com ferramentas, né? Tem a lâmina autoajustável, a ferramenta que a gente usa para abrir e limpar a lâmina e o rolo de fita adesiva silhuete, que vai ser usado para segurar a base de corte tradicional no lugar, quando você quiser usar aí uma base com cola. Aí tem ainda aqui uma parte do cabo de energia, a parte que é sem a fonte. Continuando aqui, a gente tira esse monte de isopor e ó, tem uma caixinha escondida aqui. Cuidado para não jogar os isopores fora com essa caixa aqui dentro, tá? Dentro da caixinha tem a fonte de energia dela. Agora sim, a máquina em si, lindona e enorme. Ela mede 20 por 25 polegadas, o que dá aí aproximadamente 63 por 51 centímetros. Ou seja, é uma máquina realmente grande. Mas você não precisa deixar espaço para a base de corte ir para frente e voltar, igual nas outras silhuetes. Aqui, o que se movimenta é o carrinho e a base de corte fica sempre fixa. E falando em base de corte, eu já contei que ela vem com a base eletrostática, certo? Ela vem também com uma folha aqui de proteção da base, que tem que ser usada sempre, sempre, sempre que você for fazer um corte com ela. E essa é a parte da base que é um insumo, né? Essa folha de proteção. É o que você vai precisar substituir de tempos em tempos quando tiver muito usada já. Bora agora tirar todas as fitas azuis de proteção para montar a máquina, que eu estou ansiosa para ligar e começar a usar. Além das fitas, tem aqui também um isopor e atrás tem essas proteções que precisa desrosquear para tirar. E aí eu te aconselho a guardar essas peças dentro de um saquinho, porque se você precisar transportar a máquina um dia, você pode fazer isso com mais segurança usando esses suportes que vieram com ela. Agora sim, Curio 2 pronta para ser usada. Aqui na lateral você pode ver as entradas de energia, a entrada USB e tem também uma tampinha aqui com o adaptador de Bluetooth. Mas que sim, a gente não precisa mexer, né? Só para, no caso de você ter problemas, estar ali o acesso. Aqui tem também o botão de energia de liga e desliga, né? Para ligar e desligar a máquina. Eu vou conectar aqui então o cabo de energia, ligar tudo na tomada e pressionar o botão dela por 3 segundos para a máquina efetivamente ligar. Então ó, já anota aí mais essa novidade, tá? As máquinas novas, elas precisam de 3 segundos pressionando o botão de ligar e desligar. E isso é proposital. Eles fizeram agora um esquema de parada de emergência, para quando você tem algum problema no corte e precisa pausar emergencialmente. Aí é só você pressionar o botão uma vez e a máquina para o trabalho, mas sem desligar. Aí para desligar mesmo, você precisa pressionar por 3 segundos, para ligar e para desligar. Agora, bora encaixar aqui, né? A base de corte nela é só deslizar ela aqui e aí quando chegar no final, a gente aperta aqui essas duas travinhas para deixar a base presa na máquina. É isso! A máquina está pronta para uso. Eu vou já atualizar aqui a versão do meu estúdio, que eu estou ansiosa para começar a fazer muitos e muitos testes. Agora já me conta aqui embaixo nos comentários o que você mais quer ver funcionando nela, para eu ir fazendo aí uma listinha de conteúdos, uma listinha de prioridade dos conteúdos que vão aparecer por aqui. Eu estou ansiosa para testar a base eletrostática, mas também a ferramenta de aplicar folha, que dá para usar aqui no carrinho 2, a de fazer gravação também e tudo mais do que ela tem de novidade. Eu fico aguardando então o seu comentário para organizar as prioridades de testes por aqui. Combinado? Aproveita que vai comentar, deixa o seu like e se inscreve no canal para eu saber quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!